É isso aí rapaziada, no vídeo de hoje vocês vão acompanhar a gente reformando o nosso frigobar a grande geladeira da Kombi, que é a grande pequenininha então nesses vídeos vocês vão acompanhar a gente fazendo essa reforma então desde já já peço a vocês que deixe seu gostei deixa bastante comentários também que a gente gosta de estar lendo e a pedido de alguns inscritos a cor que a gente vai colocar nesse frigobar vai ser uma cor que um de nossos inscritos comentou no vídeo anterior não sei se foi o da placa solar ou foi o outro anterior que era para eu colocar essa cor, então vou estar colocando agora e vocês vão acompanhar aí e antes disso peço a vocês que dê uma passadinha lá no link da nossa ação que está aqui na descrição faltam apenas 20% para poder concluir a nossa ação aí e eu estar enviando ou o celular para o ganhador ou R$ 2.000 no Pix e lembrando que quem comprar mais números aí vai estar ganhando uns R$ 300 no Pix então corre lá, clica nesse link que está aqui na descrição e boa sorte, então é isso aí vamos lá agora para a reforma do nosso frigobar primeiro vou tirar ele daqui, vou botar ele ali na frente para poder lavar e depois a gente vai colocar a combi para lá e vai sim reformar ele então é isso aí aí ó, para vocês verem que a gente já colocou o frigobar aqui para fora para a gente começar a reforma a primeira coisa que eu vou fazer vai ser lavar ele aí eu vou lavar ele e vocês vão ver como é que ele vai sair porque ele está sujo, está muito sujo aí eu vou lavar ele agora e vocês vão acompanhar aí como é que ele vai ficar olha bem como é que está aí a sujeira está amarelão repara, olha para ir sujão começar a desmontar, tirar esses ferruginhos aqui eu vou tirar tudo vou deixar esse frigobar zero olha aí como é que está lá a parte do fundo sujão mesmo, chegar está amarelado chegar está pé guento aqui ó de sujeira então é isso aí, bora lá bora lá bora lá Tchau, tchau. E aí, rapaziada, já lavei o bicho e deixei no grau. Aqui não tem nenhuma marca de ferrugem, nenhum arranhão. Isso aqui, ó, simplesmente sujeiras, ó. Tá saindo, ó. Limpei ele com pano, mas se limpar mais rigoroso aqui sai. E isso aqui é uma cola de um adesivo. Aí aqui tá tudo intacto, ó. A lateral, essa lateral aqui, ó. Tudo intacta. Essa lateral aqui também tá intacta. Que aqui vai ter que lixar, é, lixar só e plotar. Porque aqui, ó, isso aqui é cola de alguma coisa, ó. Alguma coisa colocou aqui que derramou uma cola aqui, ó. E tá descascando toda, ó. Tá saindo a cola, ó. E aí pronto. Fez isso aí e já era. Plotou aqui em cima. E plotou aqui a frente. Que é o que mais vai aparecer, né, no motorhome. Só essa frente mesmo. Fica já de bom tamanho. Porque as partes de cá tão tudo novas. Eu olhei por baixo aqui, ó. Tudo novinho. Lá também o motor. E é isso. Por dentro a gente conseguiu dar uma limpezazinha com o filé. Agora essa parte aqui, ó. Tá manchada mesmo. Não saiu de jeito nenhum. Eu passei o bombril várias vezes. E forte. E não saiu. Mas isso aqui não tem problema não. Porque toda geladeira fica assim. Então é isso aí. Aí agora vai ser o próximo passo. Que é o envelopamento. A gente vai envelopar. E vocês vão ver nesse vídeo ainda. Aí depois do bichinho todo lavadinho. Aí agora sim a gente vai colocar o envelopamento. Agora eu quero a opinião de vocês aí. Se eu deixo essa cor, essa repara só. Vou pegar aqui um pedaço de envelopamento que eu tenho. Eu tô pensando por aí. Por exemplo, a gente vai colocar um cinza. Pra combinar com os móveis, né. E aí eu tô pensando seriamente nessas duas opções. Entre esse cinza. Que esse aqui é o cinza fosco jateado. Ou esse daqui, ó. Que é o mesmo do palho. Que é o cinza nardo grey. Eu tô pensando assim. Eu curto mais geladeira. Ou daquela cor aço escovado, né. Que é o que eu coloquei na geladeira lá de casa. Ou preto brilhante, que é o black piano. Ou o preto fosco com os detalhes preto brilhante. Tipo preto fosco aqui e black piano aqui nesses detalhes. Só que esse envelopamento é o único que eu tenho por aqui agora. Então, eu tô pensando assim. Eu acho interessante eu fazer os detalhes dele cinza nardo. E esses detalhes fosco. Ou vice-versa, né. Ou aqui fosco e aqui nardo. Porém, é o seguinte. O nardo dá pra envelopar a geladeira todinha, acredito eu. Vou até medir aqui pra ver. Já esse aí, só dá pra envelopar a frente, o teto e um pedaço da lateral. Que é o que vai ficar mostrando na nossa montagem aqui dos móveis, né. Aqui em cima mesmo vai uma gaveta que eu ainda vou fazer. Então, eu acho que eu vou fazer assim. Eu acho que eu vou jogar esse fosco, né. Nas portas aqui, ó. Aqui, aqui e aqui. E um pedaço aqui só. Porque ali tá novo. Então, não vai precisar envelopar. Aí, eu tô pensando em jogar o fosco aqui. E o brilhante aqui. Eu acho que fica bom. Então, acho que eu vou fazer isso. Ou eu faço ao contrário. Eu vou medir aqui direitinho e volto com vocês aí. Eu tava olhando aqui. Eu acho que eu vou colocar o cinza fosco. Mas, eu vou aguardar a chegada de Camila aqui. Pra ela dizer se ela vai colocar. Se a gente vai colocar o fosco ou o brilhante. Vamos ver com ela aqui. Aí, dependendo da cor. Aí, a gente já vai começar a lixar. E aí, sim. Começar a envelopar. E vamos deixar essa geladeira nova. Nesse vídeo ainda. Então, fica nesse vídeo até o final. Que tá muito interessante isso aí. E aí, o que é que você diz? Esse cinza brilhante. Que é esse aqui. Não vai ter todo não, né? Não. Porque também aqui vai ficar escondido, né? Aí, eu vou envelopar só um pedaço aqui. Eu preferiria ela branca. Branca também. Mas, tipo, por enquanto, aqui é um provisório. Só pra esconder mesmo essas coisas aí. Essas imperfeições. Porque eu também queria botar ela branca. E aí, vai querer esse aqui. Pra envelopar. Porque é tipo assim. Eu tô pensando assim. Ou vice-versa. Tipo, envelopar essa parte aqui de fosco. E essa parte aqui de brilhante. Pra poder dar um destaque. Igual eu fiz na nossa lá. Que isso tá legal. É, só que o problema é a cola aqui. Eu tô com medo dessa cola não prestar. Mas, talvez, preste. Então, ela decidiu que quer essa cor aqui. Aí, eu vou plotar dessa cor. E os detalhes aqui, ó. Esses detalhezinhos aqui. Esses dois acabamentos. Com o fosco. Que é aquele ali, ó. Ele é bem brilhoso. E vai ficar muito bom, né? Então, bora começar aí. Eu vou começar a lixar. Eu só tô com medo desse aqui. A cola não prestar. Mas, vamos ver. Se não prestar. Amanhã de manhã. Eu pego lá na casa de minha mãe. E começo a envelopar ela aí. Então, é isso. Que lá tem ainda. Lixou? Desse aí. Vou lixar agora. Pegar o material. Pra começar a lixar ela. Agora, vamos começar a lixar, né? Só mais que essa lixadinha. Vai ficar muito bom. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí agora rapaziada Vamos tentar envelopar Porque eu tô vendo que esse envelopamento Tá soltando tudo Mas vamos ver se a gente vai dar um talentinho aqui E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto